No vídeo de hoje vamos propor um desafio para todos os crushes da mansão. Isso mesmo, todos os meninos vão ter que fazer cantadas para as meninas. E a melhor cantada vai levar 100 continhos no cash. Bom gente, já estamos com todo mundo aqui. Estamos aqui com o Brian, estamos aqui com o Henrique, com o Chefinho e com o Pedrinho. E do lado direito estamos aqui com o Riquelme, Manozinha, Alice e Stacy. Isso aí é isso. Certo? Vamos começar essas cantadas. Lembrando que vale 100 filas, 100 filas ainda, para a melhor cantada. Espera aí, para quem fizer a melhor cantada. Toca. Você vai fazer a melhor cantada? Pode ser seu, hein? Pode ser seu, hein? Se concentrem, pensem nas melhores cantadas, lembrando que vai ter um minuto, né? Um minutinha para cantar. Você vai conversar com a menina e depois vai dar a cantada no final. Isso mesmo. A gente está testando a dele aqui. A gente está testando já para ver se vai funcionar lá. Menina, você é do Marcos. Porque eu achei muito linda para ser real. E aí você também. Oh, que bota. Que merda. Que merda. Horrível, hein? Vamos lá, vamos começar. Agora eu vou dar um exemplo de como eles devem fazer a cantada deles. Lembrando que tem um diálogo antes com a pessoa. Então, aqui temos a nossa menininha hoje, que é a Lukelda. E eu sou o homem que vou chegar nela. E aí, bebê? Oi, bebê. Nossa, o que bochechinha é a mais gostosinha. E aí, vem sempre aqui? Você vem sempre aqui? Vem. Sério? Porque eu adoro vir para cá também. Uma musiquinha, às vezes toca. E você dá uma reboladinha? Tô. Quer? Quer ver? Aqui não, né? Ah, mas posso falar para você? Nem no céu tem algo mais bonito quanto olhar para você todos os dias da minha vida. Hum, antes de nada, bebê. Tchau. Então, eu vou exemplo, tá, gente? Foi boa, foi boa. Então, ali, ó, durou uns 40 segundos, 50 minutos. Durou um minuto. Fechou? Então, é isso. Vamos começar. Agora eu vou sortear aqui a primeira menina. Você quer sortear o primeiro menino? Não, velho. Primeira menina que vai receber a cantada do menino. Ó, eu vou jogar para cima e qual pegar? Pegou, hein? Não tem nenhum. De novo? Mais uma vez. Qual pegar? Pegou, hein? Eu peguei, eu peguei. Peguei uma. Pegou, pegou, pegou. Tem que ser uma aqui também, hein? Ó, calma aí, calma aí, calma aí, que eu já vou pegar o meu também, ó. Pera aí, vem me sobrar com a da minha. Já peguei uma aqui, já. Já peguei uma aqui, já. Já peguei uma aqui, já. Já pegou, já pegou. O meu que eu peguei foi essa daqui, ó. Manuzinha. A Manuzinha. Manuzinha. Quem que vai fazer a cantada para a Manuzinha vai ser o Henrique. Mas eu tenho o Henrique. Henrique. Como é isso? Esse cara, eu vou falar. Henrique e Manuzinha. Se concentrem. Que foi? Seu fofoqueiro. Só um pouquinho. Bom, vamos começar. Ó, todo mundo intenso, nervoso, ele já tá fazendo um plano ali, ó. Tudo. E aqui tá a Manuzinha. E vamos começar. Oi. Oi. Tudo bem? Tudo. Que bom. Vem você entrar aqui? Vem. Legal. O que você anda fazendo por aqui? Eu fico andando. É? É. Entendi. É... Você é muito linda, Sandeira. Obrigada. O que você anda fazendo? O que você anda fazendo? Boa, boa. Boa, boa. Eu? Eu fico... O caso. Tem quantos anos? Dez. Dez? É. 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 Bem novinha, né? Nossa. É. Oi, Márcio. Tá gostando? Vai. Tudo bem? Queria passar um negócio pra você. É. É... Que você não é bolacha, mas você pode servir com a sapete. Henrique! 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 Caralho! Henrique dominou, velho. Dominou, dominou, dominou. Agora a Manuzinha vai marcar a nota dele ali, ó. Marca aí, Manuzinha. E no final você vai mostrar. Dominou, dominou, dominou. Quero ver o próximo. Quero ver o próximo. E aí, vamos estourar, vamos estourar. Vamos estourar o champanhe. Bora. E aí, Brunão, você começa dessa vez? Pode ser, mas... Vai lá, pega no ar. Um, dois, três e... Peguei no ar. Peguei no ar, peguei no ar. E é o... Pedrinho! Eu vou pegar no ar também, hein? Eu vou pegar no ar. No ar, vai! Estêncio! Meu Deus do céu! É o Estêncio! Opa, opa! É esse? É isso. É esse, vamos ver. Estêncio! 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 Você já pôs a nota, né? Já, tá com ela. A Manuzinha tá com o noteiro dela, agora a Estêncio vai receber a cantada de... Pedrinho! 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 Está preparado? Na última cena você foi bem, mas faltou uma conversa. Não esquece da conversa, perguntar várias coisas, da vida e tal, e por último lança a Braba. Com você. Vai lá para a sua posição. Opa, tudo bem? Oi, tudo bem. Quantos anos você tem? Eu tenho 14. E você fez formatura esses dias? Uhum. Tá legal? Oi. E a Copa do Mundo? Eu vou apostar. Uhum. O Brasil perdeu, mas deixa eu te tranquilizar, velho. O Brasil perdeu, mas se você me dá uma chance, quem ganha o mundo sou eu. Tão boa! Que grande! Quente as áudas! Pode as áudas! Pode as áudas! Tem mais, tem mais! Lança, lança aquela de lá, lança aquela de lá! Tinha, de time, de time! Falando de time da Europa, você torce pro Barcelona? Você é muito linda pra ser real. Tá bom, tá bom. Entendi, entendi. Vamos lá, elas entenderam. Anota, Stêncio, vai lá dar sua nota agora. Presta aqui a prancha. Foi bom, foi bom. Evoluiu, hein, mano. Caramba! Deu até uma pesquisada, acho, né? Vamos pra nota, hein? Sem mostrar pra ninguém. Daqui a pouco teremos, nas duas não somos. Só uma nota, total. Quem será que vai ser o próximo? Vamos começar agora. Vamos começar com a menina e outro com o menino. Vamos jogar pra cima, hein? Já é pra cima, Lucas. É na sorte, é na sorte. Um, dois, três... Ai, caiu já, Zé. Que burro. Pra cima, alto. Vai, pega no ar. Nossa! Nossa! Mentira. 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 Olha o que tá... Caiu. Caiu. Vem, vem aqui. É esse. Caiu. É esse. Caiu. E Kelly. E Kelly. Vamos ver o que vai cair, vai. Um, dois, três. Vai, Bruna. Qual você que já é, Bruno? Não, de novo. Quero no ar. Passei mais justo. Vai no ar. Vai para lá. Eu tô no ar. Chefinho! Achei ceilão. Não é ceilão, não é ceilão. Valeu nada. Toma. Toma o dinheiro, patrão. Obrigado. Vai merecer reais. Comenta mais ainda. Toma. Toma. Toma, tio. Tudo bem? Como você tá? Fala pra mim. Fala pra mim como você tá. Tudo bem. Como foi seu dia hoje? Bem mais. Vai ficar quieta? Não vai falar comigo? Porque é? Eu posso te falar um negócio? Você caiu do céu? Você caiu do céu? Não. Não. Cocô de fogo. É, mas eu vou cantar. Mas não vai, não vai, não vai. Eu vou cantar. Fecha os olhos. Fecha os olhos. Não. Olha o meu mundo sem você. Escuro? Escuridão. Me tomou. Tem? Tem mais alguma? Não. Já era? Já era. Acabou o cocô de fogo? Nossa. Foi um belo cocô essa cantada. Um belo cocô essa cantada. Caralho, você pensou tanto tempo pra fazer isso. Eu tenho pioma. Com pioma? Você tem ainda? Eu tenho que falar isso. Mas não tem o que fazer. Eu tenho que falar. Bom, requerem nota de chefe. Tá aqui, pranchita. Deixa eu pegar. Tem sua nota. Aqui embaixo. E o casal que sobrou foi Brian e Alice. Então, Brian, se prepara que você vai ter que mandar a melhor cantada de todos agora. Que é a última. A mais esperada, hein? Tipo assim, mas tem que desenvolver uma ideia e um papo. Fechou? Vou sair da quinta. Você vai sair de lá? Amorou. Você vai sair dentro do banheiro? E onde que ela vai estar? Ah, mas ela tá sentadinha ali. Senta ali no chão, Alice. Olha... Oh! Oi! Ele faz performance. Ele faz performance. Você vai sair do banheiro? Sim. Qual é o seu nome? Alice. Você tem tanto jogo? É. E você por aqui e eu passei em uma coisa. O seu nome é iPhone? Não. Porque a mais vai estar se conectando. Aeee! Que bom! Caramba! Chegou com pressão. Olha o papo! O que vocês acharam aí? Já acabou? Acabou já? Acabou. Não tem mais nada para final assim? Nenhuma para finalizar com sucesso? Tem. Nenhuma, nenhuma? Tem. Tem mais uma? Tem. Ah, saou. Estaminizador, né? Bom, agora a Alice vai dar nota para o Brian e veremos... Quem foi o vencedor? O vencedor. Bom, galera. Chegou agora a hora da verdade. Verdade, verdade. Vamos descobrir qual nota cada um dos meninos recebeu, certo? Para começar, vocês podem vir aqui na frente. Qual é a primeira que começou? Ah, não. Quem começou foi a Manuzinha, né, Henrique? Pode ser, pode ser Manuzinha. Vem você. Vem Manuzinha. Ah, verdade. Vem Manuzinha. Vamos lá. A gente vai descobrir agora a nota do Henrique. Aqui, ó. Preparados? Preparados? Foi a primeira vez na cantada. Foi bem. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Nove! Caramba! Aí sim, mano. Chegou com pressão. Chegou com pressão. Quem foi o próximo? Pode vir agora a Stacy. Vamos pôr a nota para o Pedrinho. Qual a nota? 8,10. Olha, 10 de 10. É 10 ou... Ah, 8 de 10. Foi 8. Ah, foi bom. Foi bom também, mano. 8. Agora vamos ver se vai melhorar esse negócio aí. Chefinho, vamos ver. 0,1. 0,1. 0,1. Sabe por quê? Porque não é 0,1. E nem 0,2. É o mesmo. E a Alice, a última que o Brian deu a cantada. Qual que a nota? 3. 3,01. Ah, gatão. Tira mais do que o pai. 1,2. Achei que ele tirou 0,1. Esses caras não tinham entrado, mano. Então quem foi o campeão que vai ganhar os 100 pontos? O Henrique, mano. Caralho, moleque. Parabéns. Vamos aproveitar aí, ó. Se quiser dividir com os caras, vou pegar tudo pra você. Ai, meu Deus do céu. Não vai pra minha briga. Não, não, não. Irmão, irmão. Irmão, irmão. Dividi comigo. É? Pertão. Calma. Não dá pra picar o dinheiro. Não dá pra picar o dinheiro. Picos. 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 E é isso, rapaziada. Elas não ganharam nada. Mas dividi quem deu a nota 9. Quem que foi? Quem deu a nota 9? Foi a Maluzinha. Tem um pouquinho lá, Maluzinha. Metália pra você.